A mitologia acho que foi uma das melhores invenções da humanidade. Então, os deuses gregos fazem de tudo, eles são o espelho daquilo que é, enfim, a essência do humano. E, do ponto de vista da história da arte, é quase impossível você não pensar nesses deuses como razões, motivos, os temas que ficam pela história durante séculos e séculos, seja na literatura, seja do ponto de vista de imagem. É tudo absolutamente estupendo como que essa invenção se desdobra, ela vai se multiplicando e ela vai assumindo sentidos completamente diferentes. Então, quando você tem uma imagem de Zeus, sei lá, no século V antes de Cristo, ela vai ser completamente diferente dessa mesma imagem que você vai ter no século XIX. E dá para, inclusive, você entender resoluções de problemas que são humanos através desse jogo todo que os deuses fazem. Então, eu me lembro que uma vez eu fui chamada num banco para tratar de, enfim, das relações interpessoais num banco através dos deuses gregos. Então, como que o poder se manifesta, quem é quem, quem é Zeus, quem é Hera, quem é Mercúrio, quem é Vênus, quem seduz o chefe, quem maltrata, quem não sei o quê. Então, realmente é um mundo e um fundo. Tenho uma verdadeira paixão por deuses gregos. São tudo que a gente possa imaginar em matéria de humano. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Ele é bonito, ele é cheio de ideias e ele vai aumentar em muito as ideias dentro da sua cabeça.